Agora sim, a gente está ao vivo com a repórter Kátia Gomes para voltar no assunto que é o mais comentado do país nesse começo de semana. As agressões do DJ Ives. Bom, os vídeos são claros, ele espanca a ex-esposa e tenta se justificar dizendo que apanhava dela também, que ela ameaçava se matar. Kátia Gomes, eu sei que você está na delegacia, ao lado de uma delegada aqui do Distrito Federal, que cuidou de muitos casos envolvendo mulheres e principalmente é muito querida das mulheres no DF. Então a gente convidou a delegada que está junto com a gente para poder falar contigo sobre esse assunto. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, exatamente. Olha, vou tirar aqui que eu estou com um retorno no meu ouvido para vocês conseguirem entender melhor. Então, o que acontece? A ex-mulher do DJ Ives, que é a Pamela Holanda, ela divulgou ontem nas redes sociais vídeos onde ela aparece sendo agredida. O DJ Ives tentou se defender falando que antes das agressões, dessas agressões, ele apanhava da ex-mulher dele, inclusive registrou uma ocorrência. Hoje, a Pamela, a ex-mulher dele, falou com o jornalista Léo Dias, disse que essas agressões começaram quando ela ainda estava grávida. Ela teria descoberto uma traição do DJ e quando ela foi mostrar ali conversas dele com outras mulheres, ele acabou jogando o celular dela na parede e quebrando esse aparelho. E depois começou as agressões. Ele teria, inclusive, tentado enforcá-la no banheiro e também na cama. Então, assim, são relatos de agressões dos dois lados. E por isso que nós vamos conversar agora com a delegada, a doutora Jane Kleber, que está aqui ao meu lado. Delegada, uma boa tarde. Ele alega que era agredido pela ex-mulher, mas isso não justifica, né? Ele agredir a mulher também? Com certeza, Cátia. Pelo menos três coisas aí são muito importantes e a gente pode observar. A primeira é, as agressões já tinham muito tempo. Essa agressão que apareceu, que veio a público, não foi a primeira. Então, nós alertamos as vítimas ao primeiro sinal de agressão. Acabou. Tem que manter a distância, buscar ajuda da polícia. Essa é uma situação. Ou ele justifica que havia sido agredido por ela. Nada, absolutamente nada que a mulher faça é dar o direito do homem ou da outra pessoa agredi-la. Nós temos a justiça para resolver essas questões. Nós vivemos em tempos modernos, então entregue a justiça. E o homem não precisa se envergonhar disso. Foi agredido pela mulher, busque a justiça, mas não devolva a agressão. Para ele não acabar exposto como aconteceu agora. E para a sorte da Pâmela, ela foi agredida e não foi morta. Porque não está na testa de ninguém quem é aquele agressor que vai só xingar, que vai só bater ou que vai matar. Essa cena, ela é assustadora. E a gente percebe uma outra coisa. Tinha um homem, um outro homem na situação. E ele fica ali inerte, como se não fosse com ele. Como se o outro, ou alguma coisa que ela tenha feito, desse ao agressor o direito de bater. E ele simplesmente não se mete. Então, ele poderia sim, naquela situação, ter evitado aquelas agressões. Aquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não vale mais hoje. Tem sim que denunciar. Sim. As decisões do casal, em torno de qualquer coisa, dos filhos onde moro, que faz com dinheiro, é só do casal. Mas quando há agressão, passa a ser da conta de todo mundo. Então, viu a mulher sendo agredida, ele poderia sim ter afastado e evitado aquela situação. E esse caso, para nós, eu acho importante, eu sinto muito pela Pâmela. Mas ele é importante, que traz à tona uma coisa que todo mundo precisa saber. Não importa se é rica, se é pobre, se está nas redes sociais, se é preta, se é branca. Todas as mulheres estão sujeitas a serem vítimas de violência. E elas não precisam ter vergonha de ser vítima. Vítima é só, exclusivamente vítima. E não dá para nós ficarmos discutindo o seguinte. O que ela fez para ter sido agredida dessa forma? Nada do que ela tenha feito merece como retribuição uma agressão. Então, o casal começou a se desentender, busca justiça, busca separação, busca ajuda profissional. Mas não resolvam isso com agressão. No caso, se ele não tivesse agredido ela, se ela só tivesse agredido ele, como ele alega? Ela também responderia? Sim, ela responde por injúria, responde por lesão corporal. Da mesma forma, é porque existe uma cultura em nosso país de que é feio o homem e a justiça. Como se ele não fosse muito homem, quando ele procura justiça para se defender na agressão que a mulher praticou contra ele. Mas essa é a coisa correta. A gente tem que desmistificar isso. Existem mulheres que agridem homens. Mas agrediu, não retribua com agressão. Busque a justiça e resolva a situação. Malta, a doutora Jane está te escutando. Você quer fazer mais alguma pergunta? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, doutora Jane Kleber, muito por a senhora estar com a gente aqui nesse momento. Porque esse é um caso que está ganhando todo o país e a gente precisa realmente alertar as pessoas que estão em casa para jamais deixar o relacionamento entre um casal, entre um homem e uma mulher chegar nesse ponto. E como a doutora Jane Kleber acabou de dizer, o homem às vezes fica com vergonha de chegar até a delegacia e dizer o seguinte, olha, eu apanhei da minha mulher. Mas nessa hora é preciso deixar para trás qualquer tipo de preconceito, tabu ou mesmo vergonha para ser inteligente e se proteger de chegar numa situação como essa. Aqui eu estou pressupondo que realmente ela bateu nele. Que é o argumento que ele traz. Mas ainda assim, a minha pergunta para a doutora Jane Kleber é, quando um homem apanha de uma mulher, aqui no Distrito Federal, a gente encaminha esse homem para uma delegacia da mulher para que ele preste uma queixa ou ele pode procurar qualquer delegacia e dizer, olha, na minha casa a situação está terminando em violência, eu temo que os ânimos esquentem ainda mais e a gente termine realmente eu devolvendo essa agressão. O que esse homem tem que fazer? Você pode repetir que eu não ouvi? Então, ele perguntou, aqui no DF, nesse tipo de caso, se for mesmo uma mulher que agrediu o homem, como que ele deve fazer? Ele deve prestar queixa na delegacia? Qual delegacia procurar? Sim, ele pode procurar qualquer delegacia e relatar os fatos. Fui injuriado, que é o xingamento, fui xingado, ela me agrediu. Se tiver imagem, apresente a imagem. O procedimento vai ser feito da mesma forma. O nosso código penal, artigo 129, parágrafo 9, trata das violências domésticas. Então, nessa situação, uma mulher pode, inclusive, ser presa, como o homem é preso quando há a agressão. Então, o que a gente precisa dizer é, houve violência, tanto do homem para a mulher como o contrário, busquem a justiça e não resolvam com as próprias mãos. E nesse caso, ele deve responder agora pelo crime de agressão? Fica preso? Ele responde por injúria, vai responder pela lesão corporal, que ela apresentava muitas lesões. Vão fazer ali um exame médico, vão trazer o laudo para os autos. E ele não foi preso em flagrante, mas ao final do processo ele vai ser preso. E durante o processo, caso ele volte a ameaçar, caso ele volte a oferecer risco para ela, pode ser pedida a prisão preventiva dele. Com certeza, no momento do registro, foi oferecido a ela medidas protetivas, que diz, não se aproximar, não ligar, e se ele ligar tendo a proibição, ou ele se aproximar também descumprindo, ele, com certeza, ele vai ser preso antes do final do processo. Certo, então, muito obrigada, delegada, pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cátia. Agradeço a delegada Jane Kleber pela participação. É por isso que ela é uma unanimidade, o público gosta tanto dela. E todo mundo também, porque uma forma clara de conversar, explicando o linguajar do direito e da lei, ela traz essa informação para a gente. Muito obrigado a vocês duas pela participação ao vivo. Eu gostaria que o diretor colocasse mais uma vez essas imagens na tela, para que a gente pudesse perceber uma coisa. Olha, normalmente o homem tem mais força física que a mulher, não é? É óbvio que há exceções, mas normalmente o homem tem mais capacidade de promover estrago, quando parte para a agressão, do que uma mulher. E nesse caso especificamente, você pode reparar, o DJ Ives carrega o chute. Ele prepara o soco. Ele não está reagindo a uma agressão que aconteceu imediatamente antes. Ele realmente se prepara para agredi-la. Então é inexplicável, isso é injustificável. Não adianta agora dizer que apanhava da mulher antes. Porque se apanhava da mulher antes, tinha que ter procurado outro caminho para resolver esse problema. E não puxar o cabelo dela na frente da filha pequena. Imagina se ali no calor do momento, é esse berço que tomba. E uma nenenzinha toda molinha dessa cai no chão e se machuca. Imagina se é uma terceira pessoa que acaba apanhando. Ele não soube lidar com a situação e terminou da pior maneira possível, que é agredindo uma mulher dentro de casa. E como a doutora Jane Kleber acabou de dizer, não tem classe social, não tem cor de pele, não tem lugar onde mora. Esse homem é milionário, para não dizer multimilionário. Eu chequei hoje de manhã, uma das músicas dele, que eu esqueci o nome, porque eu particularmente não ouço, teve 17 milhões de reproduções nesse mês de julho, que está só no dia 12. Não chegou nem na metade. Então esse homem é rico. Não adianta dizer que não tinha dinheiro para sair de casa, que tinha que ficar em casa. Ele poderia ter encontrado uma solução. Mas preferiu o espancamento. E isso é inaceitável.